A gente fazia muita sacanagem. Uma vez no Pasquim, a gente estava na casa de um amigo nosso, no sábado, a gente mandava o negócio para ser assessorado, em Brasília. Então o Sérgio Augusto disse assim, e estávamos nós na piscina do Alberto Reis, com o Dines Fati, as mulheres mais lindas da época, tomando o nosso risquinho no domingo, quando perguntamos qual pode ser o sérgio mais infeliz do mundo, aí descobrimos que é um sérgio sentado em um escritório em Brasília, censurando o pensamento de nós que estamos aqui tão felizes pensando só coisas boas e tal. E mandamos para ver se o cara cortava. Não cortou. O cara acha que a gente falou, não vou cortar essa! A gente fazia muita sacanagem com os censores. Eu lembro uma vez que eu fiz uma porção de sombrinha, de ensinar sombra para o coelhinho, não sei o quê, e os desenhos eram o cara fazendo assim, o cara fazendo assim, o cara fazendo assim, e a sombra era coelhinho, a sombra... Aí o censor liberou, quando saiu o nosso censor, que era o pai da Gauta de Ipanema, o general Juarez, falou, você me enganou, seu canalha! Eu falei, general, eu ia fazer sombrinha de coelhinho, general? Eu ia fazer sombrinha de coelhinho, legal! Não faço, minha filha! Eu ia fazer sombrinha de coelhinho! Então eu não fico!